Marcos, o que é que nós temos aí agora na natação brasileira, Marcos? Revezamento, final do revezamento, 4 por 100 livre, masculino, Brasil na água, o Brasil que teve o melhor tempo na hora do balizamento mais cedo com 3 minutos 17 segundos, 87 centésimos o Brasil. No momento, a gente vê o Brasil na quarta raia. Matheus Santana. Matheus Santana na piscina, o Brasil, que na primeira batida passa na terceira colocação, ao final dos primeiros 100 metros, revezamento, 4 por 100 livres, o Brasil lutando pelo pentacampeonato nos Jogos Pan-Americanos nesta prova. João De Luca agora na piscina para o Brasil, o Brasil que busca o ouro, o Brasil que é o favorito ao ouro. Na terceira colocação, o Brasil virou em primeiro o Canadá, em segundo a Argentina, em segundo e em terceiro o Brasil. Brasil ainda na terceira posição, João De Luca na piscina. O Brasil crescendo na prova.